Olá, amigos da BocNewsTV e amigos da coluna Argumento Político. E o movimento grevista deflagrado pelos bancários em nível nacional está completando 15 dias. E essa situação, que é uma situação que está incomodando a população, merece duas avaliações. A primeira delas é que, de fato, os bancos e os banqueiros têm lucros extraordinários. Eu diria até exorbitantes. E os bancários, por outro lado, ganham mal. Portanto, a reivindicação por melhores salários, melhores condições de trabalho, essas reivindicações são legítimas dos trabalhadores do sistema bancário. Por outro lado, os bancários também têm que avaliar esse movimento com muita cautela, com muita prudência. Porque se ele se estende demais, a população começa a se adaptar a essa situação e a usar adequadamente os caixas eletrônicos, passar a usar a internet, enfim, a tecnologia e deixar de ir aos estabelecimentos bancários, o que pode agravar o quadro de demissões no setor. Portanto, é preciso muito cuidado, muita prudência por parte dos dirigentes do sindicato dos bancários e é preciso também boa vontade por parte dos banqueiros, no sentido de que sentem-se à mesa e busquem uma solução consensual. Os bancários precisam, de fato, receber melhor, precisam de melhores condições de trabalho. Mas, por outro lado, tem que tomar cuidado para não agravar as demissões, já que se a população começar a se acostumar muito a utilizar a tecnologia, não vai precisar mais dos serviços bancários. E qualquer funcionário nos caixas eletrônicos pode ajudar a população. Sobretudo, a população idosa, que no caso de Santos ela é muito alta, muito elevada, e também a população mais pobre, que às vezes menos instruída, tem dificuldades para acessar os caixas eletrônicos e o sistema tecnológico para resolver os seus problemas nos bancários. É preciso muita cautela, muita prudência e, sobretudo, muito bom senso para que esta situação chegue ao fim. Legenda Adriana Zanotto